E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo o segundo episódio da quarta temporada do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre um dragão muito curioso chamado Asa de Sombra. Muita gente me pediu, então eu decidi fazer, aliás essa espécie causou muita intriga nos fãs. Antes, como de costume, já coloca aqui nos comentários o que você acha desse dragão e não esquece de conferir depois os outros episódios dessa série. Todos estarão aqui em cima no card e agora sem mais enrolação, vamos começar. Primeiramente, eu quero avisar que nesse vídeo eu vou explicar os dois tipos de Asa de Sombra, no caso o pequeno e aquele gigante. Esses dragões apareceram pela primeira e única vez na série Corrida Até o Limite, sendo mostrado na temporada 4 ao longo do episódio 7. Depois eles foram introduzidos no jogo Ascensão de Berk e não tiveram participação em mais nada de como treinar o seu dragão. Isso revela que de fato o Asa de Sombra é muito misterioso e tem poucas informações. O que sabemos é de acordo com a pequena aparição dele, então todo o seu conjunto ainda possui segredos. O Asa de Sombra pequeno possui uma coloração azulada com partes incandescentes. É notável detalhes em verde e uma cor clara na região da barriga. Seu par de asas é pequeno em relação ao corpo e sua cabeça é arredondada com dentes afiados. A cauda é curta com pequenos espinhos na ponta e é possível observar quatro patas pequenas. O Asa de Sombra gigante é bem diferente dos menores e daqui a pouco eu explico o porquê. A aparência dele é baseada em tons de verde claro e branco. Sua mandíbula é larga e o corpo é semelhante a um avião bombardeiro, com pernas atarracadas e uma estrutura robusta. O detalhe que destaca esse dragão são as asas. Conseguimos perceber que elas conseguem se abrir muito, deixando ele realmente parecido com um avião. A cabeça também é arredondada e parece que todo o seu corpo é uma mistura de tartaruga com baleia. No geral, essas criaturas não são iguais, porém de qualquer forma fazem parte da mesma espécie. Como um todo, o visual deles é bem interessante. Uma curiosidade é que antes de ser lançado, o Asa de Sombra gigante era confundido com o Estripador Submarino, por conta do formato e da cor parecida. Eu achei bem legal a interação que esses dragões têm e vimos que eles foram muito bem explorados na questão da aparência. O Asa de Sombra faz parte da classe Brasa e possui habilidades que definem essa espécie. Uma delas é o próprio poder de fogo, que é baseado em atirar bolas de lava que causam uma explosão. Os disparos conseguem atravessar objetos frágeis e ao atingir o alvo podem causar um grande estrago. Essa capacidade do Asa de Sombra se parece muito com um morteiro e, quando é efetuado em grupo, pode destruir uma área considerável. Ou seja, um Asa de Sombra pequeno não é capaz de neutralizar uma presa, porém, quando está em grupo, pode acabar literalmente com qualquer criatura. Já o Asa de Sombra gigante não possui poder de fogo, mas consegue emitir um redemoinho de vento, que serve para desorientar as vítimas e serve como um tipo de chamado para atrair os dragões pequenos. Esse poder é muito forte e pode empurrar longe o que estiver pela frente. Junto, eles podem dar início a uma habilidade chamada Formação de Bombardeiro, que consiste em reunir cinco Asas de Sombra debaixo de cada Asa, onde se tornam uma grande arma em forma de dragão. Desse modo, os menores começam a disparar bolas de lava, enquanto Asa de Sombra maior vai se movimentando pelo ar. Essa capacidade é a principal e deu origem ao nome da espécie. Como deu para ver, uma das qualidades desses dragões é o trabalho em equipe, além de que o maior é responsável por todo o grupo e precisa proteger os menores enquanto eles atacam os inimigos. O Asa de Sombra provou ser muito frágil sozinho, porém, ainda assim, é muito inteligente e veloz, usando emboscadas para chamar a atenção das presas. Esse costume foi mostrado na série e simplesmente um Asa de Sombra pequeno se finge de ferido e quando alguém vai ajudar, os outros do bando saem das folhagens e efetuam um ataque. Lembrando que toda comida que eles conseguem é levada para o Asa de Sombra maior, então podemos dizer que a função dele é manter aquele gigante alimentado e para isso eles precisam aproveitar tudo que estiver em sua ilha. Outro fator é que esse dragão é selvagem e depende do grupo para praticamente tudo. Isso oferece para essas criaturas capacidades que outras espécies não têm, como realizar um mergulho no ar e depois bombardear o alvo com facilidade. Eles fazem isso pulando de cabeça para baixo e ainda por cima conseguem se prender nas asas de outro dragão. O Asa de Sombra pequeno junto com o grupo faz a linha de frente para o Asa de Sombra gigante, então eles precisam sempre entrar em contato direto com o inimigo. Para isso, seu corpo tem que aguentar grandes quantidades de dano e dessa forma podemos dizer que sua resistência é bem alta, recebendo muitos ataques com tranquilidade. É claro que grandes golpes vão causar mais problema, porém continuam em busca de acabar com a presa. Outra qualidade que ajuda essa espécie é a furtividade. Assim como o Garra da Morte e o Transformasa, esse dragão consegue se aproximar do alvo sem ser notado e junto com o resto do grupo pode encurralar qualquer coisa facilmente. O Asa de Sombra gigante só entra em combate quando é preciso e serve como um grande suporte para auxiliar os menores em praticamente tudo. Mesmo não conseguindo voar com rapidez, ele compensa a falta de agilidade na resistência corporal, defendendo sua matilha dos ataques, além de carregar 10 dragões pequenos sem nenhum sinal de desgaste físico. O Asa de Sombra pequeno pode ser classificado como um dragão de porte médio, embora não sabemos exatamente quanto ele mede. Agora, o Asa de Sombra maior é sem dúvidas classificado como porte grande, medindo na versão adulta cerca de 12 metros de comprimento. Todos me perguntam se o dragão maior é um Asa de Titã ou coisa do tipo, mas pra quem não sabe, ele nada mais é do que o Alpha da espécie, assim como a Rainha Lagarta de Fogo e o Líder Picada Veloz. Ele é o que comanda o grupo e, segundo os produtores, esse Alpha é lendário e só existe ele nesse universo. Nem mesmo o Perna de Peixe sabe dessa espécie, já que na série apenas o Soluço teve contato com essas criaturas. Agora há pouco, eu falei que o Asa de Sombra pequeno tem a função de levar comida para o Líder e como forma de retribuir, ele se torna um grande escudo. A capacidade de levar consigo os dragões menores é uma relação simbiótica da espécie, onde juntos eles causam uma destruição em massa. O comportamento e a personalidade deles é relativo, já que são seres agressivos e não gostam de manter contato com os humanos. Então eles não podem ser treinados e o melhor a se fazer é manter distância do Asa de Sombra. Seu habitat natural são ilhas com bastante movimento, pois precisam de vikings para conseguir alimento e gostam de usar a estratégia para realizar um ataque com maestria. A força em conjunto faz dessa espécie uma ameaça impotencial, lembrando que apenas um Asa de Sombra não é perigoso. A principal fraqueza deles é a falta do bando, já que dependem do grupo e principalmente do Alpha para realizar qualquer coisa. Falando no Alpha, a vulnerabilidade dele é a falta de velocidade e isso acaba limitando um pouco sua força na hora do combate. O Asa de Sombra é uma criatura que tem como função preencher o lugar na artilharia pesada. Ao olhar de longe, percebemos que em formação eles se parecem com um grande avião de guerra. A estética única da espécie reforça ainda mais o quanto eles são especiais e não é à toa que são dragões extremamente raros nesse universo. Na versão Asa de Titã, eles ganham pequenos detalhes e não muda muita coisa. Na verdade, o que muda mesmo é a cor. No caso, o Asa de Sombra menor passa a ter uma coloração vermelha, enquanto o Alpha ganha uma coloração verde escuro. Para quem quiser, é possível encontrar essa forma deles no jogo Dragões à Ascensão de Berga. Essas criaturas mereciam ter aparecido mais vezes, porém, a curto modo, as habilidades foram bem exploradas. Em apenas um único episódio, conseguiram enfatizar muito bem a espécie. No caso, o Asa de Sombra Alpha intrigou as pessoas pelo seu visual estranho, mas na verdade ele não é nada sem os dragões menores. Com certeza, a espécie provou que é diferenciada e sua passagem na série Corrida Até o Limite foi um grande marco na história. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio sobre o Asa de Sombra. Quem gostou e quer que eu continue com o Guia dos Dragões, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa junto o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Para quem quiser, aqui na descrição vai estar o arroba do meu Instagram junto com o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, não esquece de assistir os outros vídeos do canal e de compartilhar com os amigos. Eu vou encerrando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!